É, vamos trazer novas informações sobre o caso da família Telles. A reportagem chegou, já vou colocar no ar, é um dos principais casos da semana. Para um pouquinho o que você está fazendo e assista comigo. A mãe Edneia e os dois filhos, pequenos, Luan e Leã, foram encontrados mortos. E aí surge uma imagem de uma câmera de segurança que registra o som dos tiros que mataram os três. Primeiro tiro, segundo tiro e mais tiros na sequência. Depois, os corpos foram carbonizados. Gilson, o marido de Edneia e pai das crianças, foi preso em um restaurante no Paraná. Quando os policiais chegaram, ele estava comendo um lanche tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. O objetivo dele era chegar ao Paraguai para tentar evitar a prisão. Gilson já confessou o crime e em depoimento disse que matou porque estava endividado e Edneia queria o divórcio. Testemunhas contaram que Gilson deu um ultimato em Edneia. Ela tinha 30 dias para voltar para casa com os filhos. Quando o prazo venceu, ele foi lá e cometeu o crime. Eu tenho uma reportagem sobre o assunto Balança. Um crime que parou o país. A família Teles foi destruída de uma só vez. O misterioso desaparecimento de Edneia Teles e dos filhos Luan e Lian começa no dia 27 de agosto. Edneia deixa de dar notícias à família e não atende mais as ligações. Familiares de Edneia Teles e dos filhos Luan e Lian chegaram a publicar pedidos de ajuda para encontrá-los nas redes sociais. Gilson, o ex-marido de Edneia e pai das crianças, também estava desaparecido. Os dois estavam separados havia pouco tempo. Dois dias depois do desaparecimento, um carro é encontrado carbonizado numa ribanceira no município de Ibirama, em Santa Catarina. Dentro, os corpos de Edneia, Luan e Lian, todos também carbonizados. A polícia juntou informações e também buscou ajuda dos familiares das vítimas para entender o que havia acontecido. E as suspeitas sobre Gilson só aumentaram a partir daí. Segundo os familiares, o casamento de Gilson e Edneia tinha acabado justamente por causa do comportamento violento de Gilson. A partir de então, a polícia reuniu as forças para localizar o ex-marido de Edneia o mais rápido possível. Maria Cristina trabalhava com Edneia e conta que a amiga comentava sobre o comportamento do ex-marido. Eu disse para ela, se afasta, se afasta, vai para, sei lá, eu disse, faz alguma coisa, eu disse. Porque era muito terrível o que ele mandava. Uma hora ele mandava que dizia que amava ela, mas daqui a pouco ele mudava totalmente, sabe? Uma pessoa totalmente transtornada, assim, que não tinha nenhum tipo de sentimento por ela, nem por os filhos. Gilson foi localizado vivo e muito bem. De acordo com a polícia militar, no momento da abordagem, o suspeito estava comendo um lanche em um restaurante entre as cidades de Guaraniassu e Ibema, no Paraná. Num primeiro momento, ele questionou o motivo da abordagem, mas em seguida confirmou e confessou que havia tirado a vida da ex-mulher e dos dois filhos. Durante o interrogatório, Gilson revelou que matou a família por causa de dívidas. E como Edneia queria o divórcio, ele decidiu matá-la para não ficar ainda mais endividado a ter que dividir os bens. Gilson disse à polícia que usou um revólver e uma espingarda para matar Edneia, Luan e Lian. A câmera de segurança de um vizinho captou o som dos tiros, momento em que Edneia e os dois filhos foram mortos dentro da casa onde o casal morava, antes da separação. Depois, o carro com os corpos foi incendiado e jogado numa ribanceira, com intenção de destruir pistas. A delegacia do caso ainda apura se foi o próprio Gilson quem ateou fogo no veículo, ou se ele contou com a ajuda de outra pessoa. Gilson contou ainda onde escondeu as armas usadas nos assassinatos. O revólver foi encontrado enterrado numa horta, nos fundos da própria casa. E a espingarda, ele enterrou no quintal do irmão. O irmão estava mantendo esse armamento dentro da sua propriedade, o que gerou a possibilidade da gente também autuá-lo em flagrante delito por esse crime também. O fato de Gilson ter sido capturado numa estrada do Paraná, num restaurante, não foi por acaso. Ele contou à polícia que estava em fuga para o Paraguai. E segundo os policiais, que encontraram latas de sardinha, pães, água e cobertores dentro do carro, sugere que ele estaria preparado para enfrentar uma longa viagem. Gilson foi encaminhado para a delegacia ao Gemado. Os materiais apreendidos foram entregues à polícia civil. Edneia e Gilson ficaram juntos por 17 anos. Há cerca de um mês, ela foi morar com os dois meninos de 2 e 4 anos de idade neste apartamento. De acordo com testemunhas e amigas das vítimas, no dia 29 do mês passado, Edneia foi até a delegacia pedir uma medida protetiva contra Gilson. O ex-marido teria dado um ultimato à Edneia. O homem deu 30 dias para que ela voltasse para a casa com os filhos. Cristiane hospedou Edneia logo que ela decidiu se separar de Gilson. Ela conta que se preocupava com a amiga ao saber da relação do casal. Eu dei apoio para ela lá em casa, para ela e para as crianças, porque ela não tinha para onde ir. E o tempo que ela passou comigo, ela passou bem feliz. E daí, agora a gente sobe dessa triste notícia e a gente não dá para entender, sabe? A gente não se conforma. Não deu tempo. Gilson matou, fugiu e foi comer um lanche. Quem deveria zelar, destruiu e agora está preso. É um cara frio, calculista e a tranquilidade que ele está na lanchonete ali. E se não pegam ele ali, ele pegava o carro, passava para outro país e a gente nunca mais ia encontrá-lo. Agora, você sabe que a gente está nessa estrada há muitos anos. Eu acho que eu já vi de tudo. Não é possível. Um sujeito mata a mulher, os dois filhos e vai embora, come, viaja, come. E se bobear, como você disse, vai para o Paraguai e nunca mais acha um sujeito. E fica impune, assim. Vai tomar quantos anos um cara desse? Ô Lombardi, uma pessoa normal, no mínimo, teria perdido o apetite. Nossa, ainda dá... Não consegue comer nada. Só bem que o prato está vazio ali. O prato está vazio. Ele estava com fome, comeu, bebeu, ia pagar e ia embora. Meu Deus.